E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estamos de volta aqui com mais um vídeo de The King of Fighters All Star, né? E como vocês sabem, né? Tô fazendo alguns vídeos aí, né? Pra aproveitar aí o final do jogo, né? Já falta aí nove dias pro jogo encerrar, e como vocês podem ver aí na tela, né? E a minha ideia é simplesmente a gente matar algumas curiosidades aqui a respeito do jogo, né? E como vocês viram no vídeo da Shermie, existe uma tag nesse jogo que foi completamente esquecida e que apenas dois personagens possuem essa tag, né? Muito bem, então vamos dar uma olhada aqui na lista de personagens, né? Como vocês podem ver, estou com todos os personagens aqui ativados, né? Deixa eu botar todos aqui. Mas apenas a equipe masculina, né? Os personagens masculinos, dois desses personagens possuem uma tag que nunca sequer foi concretizada no jogo, nunca foi lançada no jogo, né? Vindo aqui direto no personagem Ioriagami, nós temos essa tag aqui, né? Como vocês podem ver, ela não tem esse izinho aqui que fala sobre aí o efeito da tag, né? Que é o candidato a humano mais forte. Ou seja, como eu falei pra vocês, apenas dois personagens possuem essa tag. E eu fiquei pensando e ponderando por que que apenas esses dois personagens receberam essa tag e os outros personagens não receberam, né? Então aqui, o que o FL Star está dizendo é que Ioriagami e este outro personagem que já irei revelar são os candidatos aos humanos mais fortes no jogo todo, né? E isso nós temos aqui, né? Oponentes, personagens como o Terry, que é forte pra caramba, ele não é um cara fraco nem nada, ele é um cara muito poderoso, tem uma grande habilidade aí, grande experiência em artes marciais, e ele não tem essa tag de candidato a um humano mais forte, né? Talvez a Nefmarble esqueceu totalmente dessa tag, ou ela não atualizou os outros personagens, eu não sei, é algo bem estranho, né? Vamos ver aqui, outro personagem que poderia, né? Muitos dizem que o Ash Crimson é um dos protagonistas mais fortes do que o F, mas no meu ponto de vista ele não é tão forte assim não. Já aqui dentro, canonicamente da história, o Ash prefere mais enfrentar os inimigos de forma estratégica do que se esforçando. Então muitas das batalhas que ele teve, no caso, nas vitórias que ele teve, foram mais por estratégia e sendo sorrateiro do que de fato enfrentando alguns lutadores do mano a mano. Então eu não acho que o Ash seja um personagem forte assim, né? De ir na porrada até o fim, né? Ele sempre se valeu de meios estratégicos e sorrateiros pra vencer e conseguir alcançar esses objetivos. Beleza? Vamos ver aqui. O Adelheid é um personagem esforçado, né? Ele tem, ele carrega o legado de seu pai e ele também não tem aqui a tag de lutador, né? De humano mais forte. Vamos ver aqui que é outro personagem que poderia estar dentro. A gente já viu o Kyo, Kyo não está, o Yori tem essa tag. Vamos ver só dentro do universo do KOF aqui, dentre esses personagens. O Raider, né? Ele não é um lutador forte, né? Ele é forte, obviamente, pra lutar e tudo mais, mas ele está meio que aposentado, né? Depois de 2001 ele ficou no Riato e só voltou agora e também não tem essa tag aqui pra ele, né? Apesar de ele ser um personagem mais estratégico também, né? Colaboração eu não vou estar olhando porque não faz sentido já que eles não existem no universo do KOF em si, né? São só personagens convidados. Beleza? Vamos ver o Mr. Karate, que é um personagem com uma grande experiência, uma vasta experiência no ramo da luta. O Raider também não tem essa tag aqui. Vamos ver outro personagem aqui que possa ter. Cadê o Shunei, né? Apesar de ele ser iniciante, ele não tem essa tag também, né? Mas muitos acham que ele é muito poderoso por causa das mãos fantasmas. Vamos ver o Hugal. O Hugal, né? Que é um lutador sinistro, né? Ele também conseguiu copiar as habilidades do Gizzi e do Krauser. Ele também não tem aqui a tag de humano mais forte. O Gizzi também, né? Independente da forma que ele assuma, apesar de ter também um vasto conhecimento marcial e ser extremamente perigoso em combate, também não carrega a tag de humano mais forte. Chega a ser estranho isso, né, gente? Ok. O Delon's não. O Zero não vai ter também, né? Como vocês podem ver aqui, ele tem o bonitão aprovado pela Sherm, mas ele não tem aí a tag de humano mais forte. O que é bem estranho. O que eles queriam dizer com essa tag? O que essa tag ia significar? Com certeza mais personagens teriam essa tag aqui, né? Provavelmente os protagonistas teriam essa tag aqui. Mas como vocês estão vendo aí, não é o caso, né? O K-Dash também, né? Não tem a tag. Também não é um candidato humano mais forte. Bem que ele sempre foi considerado um dos clones mais fracassados da NET e tudo mais, né? Segundo o Chris Alled. Vamos ver o Shingo. O Shingo se esforça pra caramba, né? Mas ele também não tem essa tag. Vamos ver aqui outro personagem que poderia ter. O Gato também não tem a tag, né? Dos humanos mais fortes. Ok. Krauser. Krauser também não tem. Ou seja, apesar de ele ser um cara forte pra caramba e ter uma vasta experiência em artes marciais, também não é. Kim Kapuol deveria ter, né? Já que ele faz de tudo pra reabilitar gente ruim. Também não tem aqui candidato a humano mais forte. Vamos ver... O Hyo Sakazaki deveria ter, né? Já que ele é um dos veteranos aí, né? Do universo da SNK, do Art of Fighting. Canonicamente, ele deveria ser um dos mais velhos e mais experientes. E também o Mr. Karate 2 também não tem aqui a tag de candidato a humano mais forte. Né? Sai que não vou ver, porque a gente já sabe que a chefão não vai ter. Goro também, pela sua força tremenda, deveria ter, mas não está aqui. É... Kronen. Acho que o Kronen seja forte mesmo, né? Ele mais se vale mais de seus apetrechos aí do que sua experiência marcial. Né? Então eu não acho que ele teria... Ralph Jones deveria ter, pelo seu soco, ter tirado quase toda a vida de muita gente aí no jogo, nos versus, né? Deveria ter a tag também. Nameless não vai ter, né? Ele é bem simples o personagem. Adele não tem. Aqui são colaborações. Robert Garcia. Poderia estar concorrendo também, mas não tem a tag aqui nele. E vamos ver... Yashiro. Vamos ver o Yashiro normal, porque o Yashiro Orochi não vai ter mesmo. Lin. Lin também não tem. Ok? Vamos baixar aqui. Sai de Kusanagi. Não tem também essa tag. Vamos lá. Já vimos o Kay. O Ralph e Yamazaki também não possuem essa tag. Ok? Vamos ver quem mais. O Ryo já vimos. Né? Toda essa galera aqui já vimos. O Wellington não vai ter, porque ele é chefão e tudo mais. Então ele não vai ter mesmo aí essa tag. Sai em Kenzoa, né? Apesar dele ter os poderes do dragão, né? E dizem que ele é forte pra caramba por causa disso. Também não tem aqui a tag e tudo mais. Almaru não vai ter, né? Almaru não vai ter. Máxima também não vai ter. Ok. Deixa eu ver. O Benimaru. Vamos ver. O Benimaru não tem também. Ele tem o bonitão da Sherry lá, mas não tem o negócio. O Andy também não tem. Né? Já era de se esperar também. Se o Terry não tem, né? Se o Andy tivesse, ia ser uma sacanagem do caramba, né? Shin também não vai ter. O Shin já tá quase aposentado. E então, né? Nós chegamos aí no outro personagem que possui essa tag, que é o Ramon. Né? O candidato ao humano mais forte. Então, Yori e Ramon são os personagens candidatos a humanos mais fortes no The King of Fighters. É o Star. E eu fico pensando, cara, o que que seria essa tag? O que efeito ela daria? Porque cada tag, né? Tem um efeito, ó. Lutador aumenta em tanto por cento, né? Aumenta ponto de saúde. Aumenta ataque. Tem a tag lutador aqui também. Acho que no caso seria luteador. Né? Mas no caso só seria ele e a Angel que teriam essa tag aqui também. Né? Agora, candidato ao humano mais forte. Cara, o que que seria, mano? Que efeito ia dar isso daqui? E quem que seria o terceiro personagem pra fechar um time? Eu acho que ele não funciona essa tag porque ele não tem três personagens. Acho que no mínimo são três personagens aí pra poder, né? Em engajar aí a tag pra ela poder funcionar. Então, eu fico pensando. Quem? Quem mais poderia ser esse personagem? Vamos dar uma olhada nas personagens femininas, né? Ok. Eu já olhei, né? Todas as personagens femininas. Né? E nenhuma delas tem. Nenhuma delas tem, cara. E eu fiquei... Eu procurei justamente as que eu considero, né? Que teriam chances de ter essa tag, né? De humano mais forte. A Vice tem uma força absurda. Não tem. Talvez porque ela seja vilã. Né? Vamos ver aqui. A Elizabeth não fica lá tão forte, né? Agressivamente na porrada, né? Ela depende mais de suas magias. A Angel é literalmente uma mulher maravilha do QF, né? Então, ela não tem também, né? Apesar de ela ter reflexo aguçado, super velocidade, força extrema. Ela não tem a tag aqui de humano mais forte, né? De humano mais forte. Até porque ela não é totalmente humana também, né? Talvez seja por isso. É... Chun-Li. Bom, Chun-Li, ela tem o título de mulher mais forte do mundo no Street Fighter. Né? Mas aqui ela não ganhou esse título também por alguma razão. Né? Vamos ver aqui. Personagem de colaboração não dá pra ver. Kazumi, né? Apesar de ela ser bem esforçada, ela não tem também o humano mais forte. Vamos ver quem mais... Né? Quem realmente seria, né? De determinação. Shizuro, por exemplo. Shizuro não é porque a Shizuro, ela é mais focada no seu trabalho de selar o Orochi, manter o selo protegido. Então, ela não é uma personagem que luta constantemente. Acabei colocando a Pai-chan aqui, mas ela é colab, né? Deixa eu ver aqui. Kula. Kula também não seria. Porque a Kula é mais bobinha e tudo mais. Ela luta mais por... Por obrigação e diversão. Ok? Vamos ver Yuri Sakazaki. Ela é bem esforçada, mas ela também não carrega, né? A tag aqui. Deixa eu ver quem mais... Vamos ver... Blue Mary. Blue Mary é bem determinada também. Poderia ter a tag de humana mais forte, mas ela não tem. Deixa eu ver... Mai Shiranui. Né? A Mai, eu acho que ela sim teria. Seria uma das candidatas a humanas mais fortes do mundo, né? Já que ela é bem... É habilidosa com o seu ninjus e tudo mais. Mas acho que ela sim deveria carregar essa tag também. Deixa eu ver aqui. Quem mais? A Bonnie Janet... Eu não acho que ela teria essa tag não. Até porque, né? Ela luta mais por objetivos próprios, né? Ela não luta pra ser forte, essas coisas assim. Ela tem mais seus próprios objetivos aí. Né? Pra lutar. Deixa eu ver... Sylvie Paula Paula não teria. Até porque, né? Coitadinha, né? Ela sofreu altos traumas da mão da Nessis aí. Então, acho que ela prefere mais uma vida mais de boa do que ser a mais forte do mundo. Atena também não é o objetivo dela ser a mais forte do mundo. Então, faz sentido ela não ter essa tag aqui também. Leona, né? Embora a Leona seja meio arrogante pra caramba em relação a outros lutadores, se nós vamos ver isso no próximo vídeo, ela não carrega aí a tag de humana mais forte também, né? Que decepção, hein, Leona? Você é muito arrogante, menina. Vamos falar sobre essa arrogância dela aí no próximo vídeo aí, com certeza. Beleza? Ok, deixa eu ver. Aqui são colabs. A Sheen Mulher. O Sheen Mulher não tem, obviamente. Vamos ver o que mais aqui. Giz e o Mulher também não tem. Né? Não tem a tag aqui pra ele. Acho que é só, né? Acho que todas as mulheres aqui, tirando as colaborações, tem a Vanessa. Vanessa, bom, ela é bem forte. Seus socos são bem potentes. Então, acho que sim, ela teria aqui chance de ser uma das humanas mais fortes também. Né? Se a gente for levar a força bruta dela e velocidade em conta. Ok, vamos ver quem mais. A Matri. Vamos ver. A Matri não ia ter também. Né? Acho que é mais por ela ser vilã. Deixa eu ver. Blomer, já vimos. Meili. Meili se dedica, treina bastante e ela quer ser uma super heroína. Mas ela não tem aqui, né? A tag também de humano mais forte. A Hinako Shijo. Apesar dela ser pequenininha e magrinha, ela tem força de uma lutadora de sumô. Então, ela é bem forte, né? Não se enganem com a aparência dela. Ela te arremessa pra longe. Mas também não tem aí a tag pra ela. Ou seja, ela não entra aqui na tag dos mais fortes. Ok? Mian. Mian também não. Ela é mais montadora habilidosa, né? Cheia de mistérios e tudo mais. Acho que ela não entra aí nessa tag também não. A Whip, apesar dela não ser uma humana totalmente humana, né? Já que ela tem algumas coisas aí alteradas no corpo dela. Também não carrega aí a tag de humano mais forte. Vamos ver aqui em mais. Na Coruru. Bom, ela não é nem humana isso aqui mais na Coruru, né? Já virou um espírito da natureza na Coruru. Acho que nem conta mais. Kula já vimos. Aqui já vimos. Máxima. Vamos ver aqui em mais. Aqui. Alice. Alice é uma personagem aí de Pachinko, né? Que acabou virando personagem no KOF 14. E, obviamente, né? Apesar dela copiar o estilo de todos os três lutadores do Fatal Fury. O Terry, Angie e Joe. Ela não é uma das mais fortes aí. A King. Nós temos a King aqui também, né? Uma olhada na King. A King é bem forte, determinada. Mas também não carrega a tag aí de lutadora. De candidato mais forte do mundo, né? Ok. Vamos ver. Li Shang-Fei também não carrega. Apesar dela ser habilidosa no combate. Ela também não tem essa tag aí. Ok? Quem mais tá faltando a gente olhar aqui? A Shermy já mostrei pra vocês, né? Embora os agarrões dela sejam fortes, ela não possui aí a tag de um ano mais forte. Ok? Cadê? Passando. Já vimos aqui. Charlotte. Athena. Acho que já foi, né? Acho que aqui a gente já encerra todas as personagens femininas aí do KOF. E é isso, né? Então, pra vocês verem. Dois personagens apenas carregam essa tag. E eu fico me perguntando quais seriam os efeitos. E quem mais do KOF receberia essa tag de humano mais forte? E como eu falei pra vocês, com certeza deveria ser uma tag direcionada a protagonistas, né? Lembrando que Iori e Ramon já foram no mesmo time no KOF 2001, né? Eles participaram do time lá do Iori, né? Que seria também o time dos agentes, contendo ele, Ramon, Vanessa e Sete, né? O time do Iori no KOF 2001. Então, acredito que esse título seria focado para times que tenham personagens que foram protagonistas. Ou então, personagens rivais de protagonistas, não sei. É o que eu penso que seria, né? Ou seja, só temos dois personagens com essa tag, né? E só isso, né? Mesmo olhando aqui cada personagem do jogo, cada um dos 412 personagens que eu tenho aqui, não tem nenhum além de Iori e Ramon com essa tag. Então, fica aí a curiosidade, né? Será que a Nefmarble quis dizer pra nós que apenas Iori e Ramon são os mais fortes do mundo? Bom, eu acho que não, né? Mas fica aí a pergunta, né? Quem que você acha aí que é um dos humanos mais fortes, os candidatos a um humano mais forte no KOF? Deixa nos comentários desse vídeo que eu quero ver aí a opinião de cada um de vocês e quero estar discutindo aí de forma pacífica, de boa aí, sem briga, beleza, pessoal? Sem briga, tá certo? Então, isso é tudo que eu queria trazer pra vocês, mais essa curiosidade das tags do Kofaz. Aproveita e se inscreve no canal, ativa o sininho e compartilha com os amigos e fãs aí de The King of Fighters All-Star. Dúvidas, sugestões? Mas deixa nos comentários aí do vídeo que estarei respondendo assim que possível. Dá aquela hypada pra dar ajudada pra nós aí. E estão convidados aí pra última live de KOF All-Star no dia 30 aí de outubro, beleza, pessoal? Então, nos vemos na próxima aí. Falou!